Olá amigos, olá gente, estou fazendo aqui um novo vídeo do teclado 650 e como passar os ritmos para a memória dele. A gente fez um vídeo há tempos atrás, mas o vídeo ficou um pouco embaçado, não ficou uma qualidade muito perfeita, então a gente está refazendo e também para resolver um outro probleminha que nesse tempo a gente descobriu que acaba tendo, então é para tirar essa, ver como resolver esse problema também. Às vezes você recebe um pendrive de alguém ou você, de alguma forma, coloca ritmos no pendrive e conecta ele no teclado e esses ritmos não aparecem aqui para você passar ele para a memória. Então, primeira coisa, conectou o pendrive, o pendrive aqui, conectei ele, eu vou conectar novamente só para você ver aqui, nesse cantinho aqui, conecta, apareceu uma mensagenzinha, quando ele aparecer o conecte, está conectado, se ele ficar conectando aquela parte que ficou no começo ali, você tem que esperar até ele conectar. Conectou, você aperta no USB, eu vou virar a câmera aqui, tem o botão USB aqui, você vai apertar aqui, fica ele bem na tela, os ritmos estão aqui, ok, beleza. Mas agora você quer passar esses ritmos para a memória do teclado. Aqui se você quiser, você só apertar o Start Stop e já começa a tocar os ritmos, tá? Mas a gente quer passar para a memória, então você vai apertar o menu File, apertou o menu File e aí ele vem para essa tela aqui. Nessa tela ele teria que estar aparecendo os ritmos aqui, mas não está. Então você vai por esse botãozinho aqui, você vai para frente e para trás, né? Você pode ir até encontrar o caminho, ele vai ter a parte de salvar, várias opções, né? Mas enfim, a parte que eu disse que ele teria que aparecer era lá onde que estava, né? E não está aparecendo, olha, ele vem, você veio aqui, Loat, aqui ele tinha que aparecer, não apareceu, então o problema é o seguinte, você vai continuar esse botãozinho aqui, até chegar na opção de formate, tá? Então vamos lá, vamos formatar esse pendrive primeiro. Lembrando o seguinte, pessoal, se você formatar esse pendrive, eu tenho os ritmos nele, esses ritmos aqui também ele vai apagar, então primeiro você vai e faz uma cópia, tá? Salva no computador os ritmos primeiro, tá? E aí depois você vem formatar, se você formatar primeiro você vai perder tudo, tá? Então agora, eu cheguei na opção de formate, tá? Aí você vai apertar o botão Execute, né? Esse botão aqui pode apertar, ele vai começar a formatar. Ele vai pedir de novo, mais uma vez o Execute, pronto. Espera ele formatar. Nesse momento ele está formatando e está apagando tudo que tem no pendrive. Aí, nessa formatação, ele vai criar uma pasta chamado User File, tá? E aí nós vamos para o computador para eu poder te mostrar o que que a gente vai fazer. Ele demora um pouquinho para formatar, tá? É normal esse processo, tá? Mas quero fazer esse vídeo bem detalhado, porque essas dúvidas às vezes surgem e a pessoa não sabe o que fazer. Aconteceu com o cliente, né? Então eu já aproveitei para fazer o vídeo para explicar, porque pode acontecer com você também, né? Muita gente pode acontecer, né? Então fica mais fácil aqui, ó. Terminou, tá? Formatação. Ok. Agora eu aperto o Easy, que tem aqui, né? Para sair fora disso aqui, né? E vou tirar o pendrive e nós vamos para o computador. Então, aqui, chegando no computador, eu vou abrir o pendrive. Não tem nada nele, está vazio. Somente tem essa pasta aqui, User File, que quando a gente formatou ele criou, lembra que eu falei, né? Então você vai clicar nessa pasta, vai abrir ela. Ok? Nós abrimos. Agora eu vou pegar os ritmos que eu salvei, né? Vou pegar uma pasta aqui de bolero que eu tenho aqui, né? É... É... Legal, legal. Vou pegar isso aqui, só para a gente fazer um teste. Vou selecionar aqui. Vou botar só alguns aqui. Aí eu vou copiar. E vou... Aqui é a pasta que está... Aqui é o pendrive, certo? Aqui é o que eu abri aquela pastinha amarelinha. Vou colar. Está colando aqui. Ok. Pronto. Então, se eu voltar aqui em cima nessa flechinha, ó. Só dentro do pendrive você vai ver essa pastinha. E dentro está os ritmos. Aí que está o segredo para fazer ele funcionar. Aí eu vou fechar isso aqui e vamos voltar para o teclado. Conectei novamente o pendrive. Se eu apertar o botão USB do lado esquerdo ali, ó. Os ritmos vão continuar aparecendo aqui, tá? Normal, como antes, tá? Porém, agora, quando eu vou apertar o botão File menu, né? Ele ainda está naquela opção de formatar, que a gente parou antes, tá? Então, o que a gente faz? A gente aperta esse botão aqui. Vamos para frente. Vou apertando ele várias vezes até ele chegar... Ó. Load, tá vendo? Chegou aqui. Os ritmos agora, sim, estão aparecendo todos aqui. Então, aí você consegue passar. Agora, você vai escolher qual que você vai passar. Vamos... Para você escolher, por exemplo, está selecionado aqui Bartogaleno, né? Mas eu quero botar esse de cima, Amado Batista, por exemplo. Então, eu vou vir no menos aqui, né? Ó. Amado Batista. Aquele que ele fica azulzinho é que ele selecionou. Agora, é muito fácil. Agora é só apertar o Execute, que é esse botãozinho aqui, né? Apertou o Execute. Ó. Já está pedindo. Aí, você só vai mais uma vez Execute. Pronto. Está passando do pendrive para a memória. Você não consegue passar eles todos de uma vez, tá, gente? Você consegue passar um por vez, tá? Ok. Então, ele passou. E assim, agora, se eu quiser passar o outro, eu vou apertando no mais aqui. Vou selecionando aqueles que eu quero passar. Quando eu selecionei, eu aperto o Execute e ele vai passar. Mas eu passei um só. Então, eu só quero... Vou sair agora dessa função. Tá? Vou sair daqui. E agora, eu vou no Expansião aqui. É... Esse Expansião. User, tá? E aqui estão os meus ritmos. Claro que aqui eu tenho outros já na memória, né? Mas o Amado Batista está aqui, ó. Esse aqui. Pronto. Então, muito fácil, tá? É só seguir essa etapa aí. Que agora não vai ter erro. Ok, gente? E aí, gente. Obrigado.